Acabando de sair do acampamento base marins, começando a descer, aquela cachorrinha correndo ali, uma cachorrinha que acompanhou a gente a viagem inteira, a gente passou a primeira noite, do dia 30 para o dia 31, no Morro do Careca, ela ficou por lá, depois a gente subiu para o Cume, passou a virada do ano no Cume, ela passou por lá, desceu com a gente, e pelo jeito que ela está correndo na frente do carro, ela vai para São Paulo também. Está começando a chuviscar agora, agora pode cair o mundo, agora a gente já está seco. O odômetro do carro completou, chegando aqui, ele completou 1, 2, 3, 4, 5, 6, olha lá, está 1, 2, 3, 4, 5, 7. Aposto que você nunca tinha visto um odômetro assim. É para começar bem o ano. Isso não significa nada, mas também não tem problema. Não tem problema. Ah, e uma coisa principal, isso, dica para os meus amigos, a Lorena quer dar um recado para o Sanhudo, principalmente, que eu, no mês passado, em novembro, vim com o Sanhudo aqui, e a Lorena quer dar um recado para ele. Sanhudo, eu preciso te avisar uma coisa, eu já subi o Marins, você não? Então é isso, agora, volta então. Tchau, cão, 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 dá tchau, cão, tchau, cão, dá tchau para a câmera, cão. Cadê ela? Aqui, tchau. Ah, aí, ó, essa cãzinha aqui subiu com a gente. É isso, o Marins, a gente volta na temporada. Tchau, tchau.